O culpado é o MIT. Eu acho que já foi, Ana Clara, saiu da reunião. Maquin, can ligada, Sofia, web can ligada. Foi o combinado. Se vocês tiverem uma conversa com a Cintia ontem, sabem que a canta é que está ligada. Então, vamos lá. Eu já fiz uma atividade pelo Klesson ontem, com o oitavo ano. É uma atividade toda objetiva. A Carla saiu, ela vai tentar voltar. É uma atividade toda objetiva, já sai o resultado ali na hora. É um jeito de avaliar vocês, além dos textos, das atividades que a gente vai mandando. Tem esse jeito de fazer também essa prova. Então, a partir da semana que vem, a gente vai ter, na verdade, vão ter duas atividades na semana que vem, pelo Klesson. durante a aula. Então, quando começar a aula, eu vou liberar o link para vocês. Vocês abrem, respondem e me mandam. E, automaticamente, o Klesson já faz a correção da avaliação de vocês e gera a nota. Então, marquem aí no caderno de vocês. Na semana que vem, no dia 27, tem um exercício sobre reforma religiosa. Marquem aí para dar uma lida no capítulo e relembrar o capítulo, né? Marca, Marquinhos. Ah, dia 27, o exercício sobre reforma religiosa. E no dia 29, na sexta-feira, o exercício sobre África. Então, vão ser dez questões sobre reforma religiosa no dia 27. Vocês vão responder durante a aula. Quem acabou, está dispensado. E, dia 29, tem um sobre África. Então, dá uma lida no capítulo. São questões simples. Até porque a gente está testando, eu estou testando o Klesson para ver como ele funciona. O que é graça que é na sala? Ah, graça da sala. Tipo, cada um vai responder o seu ou a gente vai responder junto? Vocês vão responder, cada um vai responder o seu. E assim, quer ver? O Klesson, não dá nem para colar. Sabe por quê? Porque ele, cada um de vocês vai receber uma ordem de questão. em uma ordem de alternativa diferente. Na hora que a gente monta, na hora que eu monto, eu consigo montar de um jeito que as questões são diferentes, são as mesmas questões, só que em ordens diferentes. E as alternativas também são em ordens diferentes. E como vocês estarão conectados com a web aberta, a chance de vocês conseguirem fazer isso é muito pequena. Outra, não é pequena. Porque, tipo assim, olha, pensa. Se a pessoa quer mesmo colar, ela pode escrever um resumo no papel e, tipo, colar atrás do computador, entendeu? Bom, isso eu não vou poder controlar, Eliana. Assim, acho que ela vai perder tanto tempo procurando a resposta, porque a gente tem 45 minutos de aula, imagina. Assim, 45 minutos de aula que ficar procurando a resposta numa cola, tu não vai dar conta de responder a prova. e outra, quando eu fechar, eu fecho a prova. Quando eu fechar a prova, o aluno não pode mais responder. Eu não iria colar, mas é que no meu computador é só abrir outra janela e precisa... É, é bom. Você sempre tem uma chance, ok? Como na sala de aula tem a possibilidade, tá? Mas é um jeito de vocês também serem avaliados, ver o que vocês entenderam, e eu vou saber se vocês estão entendendo o conteúdo ou não. E é bem legal, porque daí, para mim, sai, depois eu posso mostrar para vocês o gráfico de cada questão, quantos alunos acertaram, quantos erraram. Na hora que erra, aparece ela uma mensagem de por que que errou, por que que não era aquela. Se acerta, também aparece a mensagem. É de assinar lá? É toda de assinar lá. Pode fazer discursiva também, só que a discursiva leva um tempo para corrigir, né? Ele não corrige automaticamente. Então, na semana que vem, essas duas avaliações. Tem aluno que ainda não se inscreveu no Classroom. Eu mandei uma relação no grupo de alunos. Então, para poder se inscrever, vocês têm que ter um Gmail, ok? Ou vocês, ou o pai, vocês podem usar o Gmail do pai, só que daí fica mais difícil de eu saber quem é, né? E daí é só compartilhar com vocês e mostrar para vocês. André, como que você vai mandar pelo Classroom? Eu mando o link, vocês abrem, vocês recebem pelo e-mail. E esse negócio aqui, que a gente se cadastrou, que você deve mandar a senha lá, daí quando lá está lá, escola, engenho, história, André Luiz Rodrigues. aqui não vai ter nada, ou a gente vai entrar aqui para fazer? Vocês vão entrar no Classroom, vocês vão entrar no Classroom e vai estar o link liberado para vocês. Ah, entendi, entendi. Quer ver, ó? Deixa eu achar... O que é que está aqui? Aqui. Mostrar para aqueles que não entraram ainda, como é que faz para entrar. Assim que eu consegui mudar aqui a tela. O Yuri caiu. Ah, Yuri. Travou tudo aqui, gente. Espera aí. Está tentando mostrar uma tela para vocês. Vamos ver se ela aparece. Oi, Zé. Zé. Oi. Ainda não mandou o esquema. Ah, não tem folha para fazer o esquema. Ontem eu ia fazer os esquemas, mas eu não tenho folha, eu tenho que sair para comprar folha. Está bem, em caso eu pegar... Ou ir lá no Campeche, atravessar a cidade para pegar uma folha. Eu vou aqui no negócio e cumpro, né? Deixa eu ver como é que eu faço aqui, peraí. Para... mostrar para vocês... Aqui. Está aparecendo outra tela para vocês? Não. Não? Não. Não. Não está dando certo. Vamos ver se vai dar agora. porque tem aluno que não entrou. Mas é bem fácil, gente. Assim, quer ver, ó. É só vocês terem um Gmail, tá? Daí vocês entram no Gmail de vocês, aqui no cantinho do Gmail, ó, vai ter uma bolinha com a letra inicial do nome de vocês. Do lado dessa bolinha, o nome de vocês, tem nove pontinhos pretos. Vocês clicam naqueles nove pontinhos pretos e daí desce uma tela, que vai ter um monte de programa do Google. vai ter o Meet, vai ter o Hangout, vai ter o Classroom, é Google na sala de aula. Daí clica ali no Google na sala de aula, entra no Google sala de aula e coloca em participar. Ele vai perguntar se participar como professor ou como aluno. Vocês colocam como aluno e inserem o código que eu passei para vocês. Tá? Lá no grupo. Que tela que eu estou apresentando para todos? Eu nem escolhi tela nenhuma. Mas ela é preta. Só aparece F1... Só aparece um F, né? Pra mim está aparecendo que é F1 do 3. Você está começando a apresentação, mas não está aparecendo apresentação nenhuma. Tá, vou parar a apresentação. Se colocar como professor, você tem que criar uma sala e você tem que mandar o código para os alunos, para os alunos entrarem na sua sala, etc, etc, etc. Então, tem que entrar como aluno e com aquele código, você entra na minha sala. Daí você recebe o link. Depois, quando for fazer a atividade, você recebe o link das atividades que eu mandei. Tá? Então, combinado, preciso que todos se inscrevam no Classroom. O código está lá no grupo. Quem não consegue, pede ajuda para quem já entrou. É bem fácil de entrar. Só tem que ter um Gmail. É bem simples de entrar. E depois poder fazer as atividades. O oitavo ano já experimentou. Eles estão fazendo. Eles têm um prazo para fazer a atividade deles. Mas eles já estão fazendo. Eles não fizeram em aula? Deles, eles não fizeram em aula. Porque como foi o primeiro e eu estava testando para ver como é que funcionava, um deles não foi em aula. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo agora botar o da aula de hoje. E a barra não está vindo. Trabalha em grupo. Agora mudou a tela para vocês? Não. Mudou? Esse mudou a tela? O meu negócio está travado. Não, não mudou. Não está aparecendo um PowerPoint aí para vocês? Não. Não. Não? Deixa eu fazer uma coisa, peraí. Peraí, eu acho que agora vai aparecer. Apareceu, apareceu. Não está aparecendo nada. Agora foi, agora foi. Apareceu para mim, não. Agora foi. Foi? Ah, está indo. Foi. Até para mim está demorando. Formação da Inglaterra. É isso que aparece? Para mim está aparecendo. Para mim está aparecendo. Para todos que estão aparecendo, então? Posso tocar? Pode. Então, vamos lá. Antes de a gente começar com a formação da Inglaterra, lembrando, semana que vem tem prova na quarta e na sexta. Quarta-feira, reforma religiosa. Sexta-feira, África. Aqueles que não se inscreveram no Clésum não vão conseguir fazer. Então, tem que se inscrever lá no Clésum. Depois eu passo a relação novamente atualizada de quem não se inscreveu lá no grupo do WhatsApp. Vamos lá. A gente finalizou aquela parte de África. A gente volta para a Europa. E agora, para entender como que se formaram os países. Eu lembro que no planejamento que foi mandado segunda-feira, eu pedi para que vocês lembrassem de uma coisa que nós já falamos em sala de aula, que é por que para a burguesia e para a nobreza a centralização do poder foi importante, foi boa. O que eu quero dizer com isso? Olha lá. Antes era assim. Cheio de feudo. A gente estudou lá. Por que passar desse jeito, cheio de feudo, para esse daqui, com um rei só, foi bom para a nobreza e para a burguesia? Por que eles apoiaram isso? Quem lembra? Posso falar, André? Pode. Pelo que eu lembro, antes, quando era feudo, tinha que pagar imposto quando ia passando feudo por feudo. E aí, quando ficou toda uma coisa, não precisava mais. Daí, as pessoas... Para o comércio, ficava melhor. Porque eles não precisavam pagar tanto para um produto chegar até tal lugar. Ótimo. Olha lá. A burguesia, os comerciantes, os burgueses, quando saiam de um lugar para fazer comércio em outro lugar, eles tinham que pagar, para passar nessas terras aqui, eles tinham que pagar impostos. E daí, o produto chegava aqui muito caro. Porque ele tinha que retomar o dinheiro que ele gastou pagando impostos. Era muito inseguro, tinha que pagar muitos impostos. e isso dificultava o comércio. Se tudo isso fosse um país só, e eu pudesse fazer comércio de um lugar para o outro, sem ficar pagando essas tarifas, sem ficar pagando esses impostos, o valor do produto ficaria mais barato. Por exemplo, ele saiu daqui para vender tecido por cinco reais. Mas ele passou aqui e pagou um, passou aqui e pagou um, passou aqui e pagou um, mais um. Cinco. Seis, sete, oito, nove. Ele já gastou nove. Ele tem que ter lucro. Para vender por dezoito. A pessoa vai comprar por dezoito. E a pessoa que comprou por dezoito vai querer vender e ter lucro. Então, o tecido fica muito caro, porque tem o valor dos impostos que são cobrados em cada lugar que ele passa, em cada feudo. Agora, se tudo isso fosse um país só, ele pode vender o tecido daqui para cá, sem pagar impostos. sem precisar ficar colocando no valor do produto o imposto que foi pago. Daí o produto fica mais barato, vai vender mais. Então, para a burguesia, esse jeito aqui era bom, porque facilitava o comércio, ela venderia mais. Mas tem mais uma coisa, além dos impostos. Tem mais duas, na verdade. Era menos risco de ser assaltada? Não tem um negócio assim? Não. Tem mais duas coisas que facilitariam o comércio dela. antes, quando era tudo dividido em feudo. A moeda? O que era? Oi? A moeda? Que era diferente? Isso, Evelyn. Cada feudo tinha uma moeda. Olha que dificuldade ter que fazer o câmbio, a transferência do dinheiro de um feudo para o outro. Saber quanto equivale o dinheiro de um feudo para o outro. Agora, se fosse uma moeda para todo esse lugar, não seria mais fácil? Teria menos prejuízo, possivelmente. Porque nessa história de ficar trocando de moeda em cada feudo, acaba se perdendo. Ainda mais que na época não tinha internet, não tinha jornal dizendo quanto vale cada moeda. Era uma confusão por causa do peso da moeda. Então, o valor que tinha a moeda. Então, ia ter uma moeda para todos, uma moeda única, e ia ter também um sistema de peso e medida único. Cada feudo usava um sistema de peso e medida. Uma medida, por exemplo, abraçada. Abraçada era abraçada do senhor feudal. Agora, abraçada do senhor feudal aqui e aqui é diferente, gente, depende do tamanho do cara. Então, o burguês que está vendendo tecido, como ele tem que seguir a abraçada do senhor feudal daquele lugar para poder vender, ele pode ter prejuízo. Abraçada do cara pode ser muito maior do que a dele, por exemplo. Ele vai ter prejuízo. Então, não existia metro. Cada um tinha um sistema de peso e medida. Agora, se tudo isso virar um país só, e ele puder fazer comércio de qualquer lugar, ele não paga imposto. Tem uma moeda só, isso facilita. Tem uma abraçada só, é a abraçada do rei, ponto. Isso facilita e não tem prejuízo no comércio. Então, para a burguesia, centralizar era bom. E para a nobreza? O que estava acontecendo é que a nobreza precisou centralizar. Dizem, eu sou um nobre. Eu sou um nobre aqui. Eu mando na minha terra. Eu recebo os impostos dos meus servos. Eu julgo os meus servos. Por quê? Que chega um momento que esse nobre eu preciso de outro nobre. e eu entrego o direito de mandar na minha terra para ele. O que aconteceu que forçou isso? Espera, eu não entendi. Por que os nobres apoiaram a centralização do poder? O nobre perde o poder. Se centraliza o poder na mão do rei, o nobre perde o poder. Ele mandava na terra dele. Se existe um rei, o rei passa a mandar na terra dele. A terra continua sendo minha. Mas as regras, quem faz agora? É um rei. Por quê? O que aconteceu? Que eu precisei dele. Eu precisei de um rei. Era para todos terem a mesma regra? Todos os seus. Começou a acontecer uma coisa que eu precisei de alguém que fosse mais forte que eu. Revolta? Revolta dos camponeses? O que foi que falou? Eu. E o que também? O B? Não, o B. Ah, ótimo, Pedro. É isso mesmo. A revolta dos camponeses. Lembra da peste negra? A peste negra matou muita gente. A peste negra foi tipo uma pandemia. Aliás, foi uma pandemia, né? E que matou muita gente, muito camponês. Os nobres aumentaram os impostos. E daí aqueles camponeses que sobreviveram à peste negra tinham que pagar muito mais impostos do que antes. Alguns até que... E aí, como eu não tenho burgo? Na minha terra não tem burgo? Eu não tenho como abafar a revolta dos camponeses. Porque na minha terra tem eu e os camponeses. Se os camponeses se revoltam, só tem eu para defender a minha terra. Eu não tenho como pagar um exército. Eu não tenho burgo. Então, eu vou pedir ajuda para quem tem o burgo. Porque o senhor feudal que tem o burgo, ele tem os camponeses, tem ele, e tem o burgo. Com o dinheiro do burgo, ele paga o exército. E daí, ele até me ajuda a abafar a revolta dos camponeses. Mas ele diz, eu te ajudo, mas em troca, agora quem passa a mandar na tua terra sou eu. Tu continua sendo dono da tua terra, mas as regras que valem são as minhas. Quem vai julgar o teu servo sou eu. Ah, então eu perdi o poder. E todos esses senhores feudais foram cedendo o poder para um só, que era o mais forte e que conseguiu centralizar o poder. Então, a burguesia precisava de um rei e de uma unidade, uma unidade sem divisão, para poder fazer comércio com o mesmo sistema de peso e medida, com a mesma moeda e sem pagar imposto. A nobreza precisava para abafar a revolta dos camponeses. O fato é que, daí nós vamos começar a estudar isso em alguns países, vai chegar uma hora que a Inglaterra vai ficar cheia de reinos. Aqui, eram os reinos que faziam parte do que hoje é a Inglaterra. Especialmente esse reino de Wissex, Anglia Oriental, Nortúmbria. fica onde agora é a Inglaterra ou fica onde agora é o Reino Unido? Fica onde hoje é o Reino Unido, porque aqui tem uma parte da Irlanda, a Escócia, o país de Inglaterra. Oi? O nome daquele que está bem no norte, o mais para o norte ainda, aquele roxo. O que é que dá escrito? É Cat. Cat? É o reino do gato. Não sei se era do gato exatamente, porque aqui é o inglês, aqui já é viking, os bretões. Quem não assistiu, eu não sei qual é a idade, não me lembro agora qual é a idade, mas a série The Last Kingdom, que eu já conversei com vocês várias vezes sobre ela, está na quarta temporada, a série The Last Kingdom mostra exatamente isso aqui. Como que esses reinos aqui, o Rissex, Nortumbria, Mércia, eles se juntam para se defender dos bretonhos. Então, são quatro temporadas contando essa história. Na verdade, o herdeiro da Nortumbria perdeu o poder, foi tomar o reino dele e ele vai ajudar o Rissex, Mércia, Anglia, a se defender dos bretonhos, que eram considerados bárbaros pelos ingleses, eles estão tentando formar a Inglaterra, o tempo todo tem tentativa de acordo para formar a Inglaterra. São vários reinos, esse nobre da Mércia, esse nobre da Mércia, abafou a revolta dos camponeses e centralizou o poder. A burguesia da Mércia podia fazer comércio em qualquer lugar da Mércia sem pagar imposto, mas se ela fosse fazer na Nortumbria, ela já pagava imposto. Não é a Inglaterra ainda, não é o Reino Unido, não é a Grã-Pretanha, ainda, porque não tem essa unidade que a gente tem hoje, conhece hoje, mas já tem vários reinos aqui dentro, está vendo? Isso antes era mais dividido ainda, era em feudos, um monte de feudo pequenininho, agora tem vários reinos, esses reinos vão formar a Inglaterra. Mas quem vai formar a Inglaterra, na verdade, nem é o inglês. Quem vai formar a Inglaterra é o francês. Aqueles reinos estavam lá brigando entre eles e um francês chamado Guilherme, Guilherme da Normandia, Normandia é essa região aqui, da França, sem amarelinho aqui, ele era um nobre francês, bem poderoso, que tinha um exército mega poderoso, inclusive, e o Guilherme, chamado O Conquistador, ele vai invadir a ilha, vai invadir onde hoje fica a Inglaterra e vai submeter os nobres ingleses. Eles já estavam em guerra há tantos anos, há tantos centos anos de guerra, que estavam fracos. O Guilherme, O Conquistador, vai com o exército dele e domina a Inglaterra e ele submete todos os nobres, eles tiveram que fazer um juramento de fidelidade, aquele medieval, de que eles passavam a ser fiéis ao Guilherme e ele vai se tornar o primeiro rei da Inglaterra, unificada. A partir do Guilherme, o Conquistador, a Inglaterra passa a ser uma unidade, passou a ser isso aqui, deixou de ser aquela montoeira de reino, deixou de ser isso aqui, e para ser isso aqui. Notem que o norte, olha lá, ainda não foi dominado, o Guilherme não dominou o norte, onde está a Irlanda, Escócia, o que mais tarde vai fazer parte do Reino Unido. Por enquanto, está só a parte que eles chamam de Inglaterra e a Normandia, a Bretanha, por isso que é Grande Bretanha, porque a Bretanha é aqui, a Bretanha não era aqui, era aqui no continente, na França. Mas o Guilherme, o Conquistador, foi, ele é um nobre francês, ele domina a Inglaterra e submete os nobres franceses, nobres ingleses, ao poder dele. Então, aqueles nobres, senhores feudais, todos, aqueles barões, duques, ingleses, aqueles títulos de nobreza ingleses, agora, estavam submetidos a um rei. Todos tinham um rei só. E a primeira coisa que ele fez foi proibir guerras particulares. A Mércia contra o Isex, contra a Nortúmbria, esses nobres não podiam mais guerrear entre si. Porque agora, ele era o rei de tudo. Ele fazia a regra para todos. Ele unificou o poder. Assim surgiu a Inglaterra. Esse cara que inventa a Inglaterra. Isso foi em 1066. Olha como é recente. Tem mil anos na Inglaterra. Menos de mil anos, inclusive. em 1066. Até o Brasil não tem mais. É, não. O Brasil não tem mais, não. O Brasil é mais do que os Estados Unidos, né? Não. Os Estados Unidos são de 1776. O Brasil é de 1822. O Brasil é bem depois da Inglaterra. 1822. O Brasil só passou a ser país nessa data. André, mas já tinha o nome de Inglaterra? Ou não? Já, já existia. A palavra Inglaterra era onde? Inglaterra. Era um dos reinos. Tá? Ânglia. Inglaterra é Ânglia. A Ânglia oriental e a Ânglia ocidental já existiam. Inclusive, já existia Londres. Tá? Era a capital de um daqueles reinos. esses reinos todos foram dominados por um nobre só. Pensa numa guerra avassaladora, né? De um nobre que vem lá da França. Dominou todos esses reinos. Foi mais fácil de dominar porque esses reinos estavam em guerra durante tantos anos que os exércitos já estavam diminuídos, já não tinham tantas armas. O Guilherme da Normandia vem com um exército poderoso e passa a vassoura, passa o rodo e domina boa parte da ilha e se torna o rei da Inglaterra. O primeiro rei da Inglaterra. E a partir do Guilherme outros reis foram sucedendo. Inclusive, ele deixou de ser um nobre francês. Guilherme deixou de ser um nobre francês porque passou a governar um outro país e ele estava mais poderoso do que o rei da França, inclusive, daí. Ele deixou de ser um nobre francês para ser o rei da Inglaterra. E depois do Guilherme, olha lá, o que a gente quer entender? O objetivo da aula. Como que a Inglaterra, como que na Inglaterra, como que ela surgiu e como que o rei centralizou o poder. Ok? O conteúdo agora é esse, a centralização do poder. E daí, a gente viu como que surgiu a invasão do Guilherme da Normandia o Guilherme do conquistador, ele vai submeter aos nobres. Mas aí, depois, vieram outros reis. Olha aí, Henrique. Fica os 40 aí. Um rei chamado Henrique II, que vai ser herdeiro do Guilherme, vai ser herdeiro do Guilherme, ele vai também... Oi? Foi assim? Não, não. Ele era o oitavo. Ah, sim. O Henrique VIII vai fazer. O Henrique II, ele também vai ajudar a centralizar o poder. Ele vai dizer assim, quer dizer, qualquer caso de justiça dentro desse território vai ser julgado por um tribunal real. Quem que julgava antes? A igreja. O rei? Ah, tá bom, Henrique. Gatão. Quem que julgava o servo, por exemplo? O rei. Se o servo... Não, o rei. Se o servo matasse alguém, quem é que julgava? O senhor dele. O senhor dele? O senhor, não. O direito de justiça era o direito do senhor feudal. Quando o Henrique II, depois da Inglaterra, está formada. É, já é uma unidade. O Henrique II criou um tribunal real. Ele disse que qualquer caso de justiça seria julgado por um tribunal real. Ou seja, preste atenção nisso. O Henrique II criou uma lei para todos. e quem julga não é mais o senhor feudal. Ele tirou o poder de julgar do senhor feudal e centralizou o poder num tribunal que é do rei. Entenderam isso? Ó, o Guilherme criou uma unidade. Isso é a Inglaterra. O Henrique II criou uma lei para toda a Inglaterra. O tribunal que julga qualquer pessoa dentro da Inglaterra. Ele está tirando o poder, ó, tirando o poder dos seguros feudais e centralizando o poder na mão do rei. Esse é o objetivo da aula. Eu nem sei em que horas acaba. Então, o Guilherme, o conquistador, criou a unidade. Acaba daqui oito minutos. Ah, vai, vai. O Henrique II criou um tribunal que julga qualquer pessoa. Então, ele centralizou a justiça. O Henrique, depois do Henrique II, tem uma série de reis. Ah, o João não está, né? Tem, inclusive, um rei bem famoso chamado Ricardo Coração de Leão que participou de várias cruzadas, venceu várias cruzadas contra os islâmicos. Esse tal de Ricardo Coração de Leão disse que era muito bonito e só que morreu muito cedo e quando ele morreu o irmão assumiu o trono, o João. o João fica conhecido como o João sem terra. Olha o jeito mal de ficar conhecido na história, hein? O João sem terra. Outros são conhecidos como o grande, o magnífico. Esse é o João sem terra. Por quê? Porque o João se envolveu em tanta guerra, em tanta cruzada, guerra com a França, guerra com a Dinamarca, guerra com os islâmicos. O João se envolveu em tanta guerra que ele perdeu muito o território. A Inglaterra perdeu muito o território. E daí chegou uma hora para fazer essas guerras e ele tinha que aumentar os impostos para manter o exército. Estão acompanhando aí? Não se perde. Maquim, está aí. Procure a luz. Para acompanhar essas guerras, o João teve que aumentar os impostos. Gente, ele aumenta os impostos dos servos. E o Senhor e os soldados tinham que aumentar os impostos dos servos. Daí os servos e soldados não gostaram disso. Porque eles tiveram que aumentar os impostos. Depois aumentar de novo. Depois aumentar de novo. Chegou uma hora que os servos e soldados se cansaram das guerras de João, desse rei que só vive em guerra, e se rebelaram contra o próprio rei. E eles fizeram uma revolta e obrigaram o João a assinar um documento chamado Magna Carta. Carta Magna. O que dizia essa carta magna? dizia que o João só poderia isso aqui é bem importante. Ele só poderia aumentar os impostos e convocar o exército para uma nova guerra com autorização de um parlamento. Ou seja, os nobres impuseram ao rei um parlamento, um senado hoje em dia. Eles criaram um senado. Eles disseram para o rei opa, 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 o poder não é todo teu. Não é do jeito que tu queres. A partir de agora vai ter o parlamento e toda vez que tu quiser aumentar os impostos, tu vai ter que pedir autorização para os nobres. Se tu quiser convocar um exército, tu vai ter que pedir autorização para os nobres. O João ou tu aceita ou tu perde a Inglaterra. Os nobres, quem é que faz parte do exército? Os nobres? Se o João não se submetesse à Carta Magna, ele ia perder a Inglaterra. Então, ele assinou lá. Então, a partir do João existe um rei que tem bastante poder. Ele é um rei. Mas existe um parlamento que controla um pouquinho o rei. Os impostos só podem ser aumentados se o parlamento aceitar. E nesse parlamento só fazia parte Sofia e Grazi. Só fazia parte nobre e clérigo da Igreja Católica, porque nessa época ainda era a Igreja Católica. Então, só tinha representantes dos nobres e do clero. Então, o João, e não é que nem hoje, os nossos parlamentares se encontram três vezes por semana. Terça, quarta e quinta eles têm que estar no Congresso. Naquela época não existia o Congresso. Era assim, o rei precisa aumentar os impostos. Convoca os representantes do clero e da nobreza. Eles iam até o castelo com uma reunião tipo os cavaleiros da távola redonda. E daí o rei dizia, aconteceu outra coisa, os dinamarquês estão invadindo a Inglaterra, preciso aumentar os impostos para fazer essa guerra. O parlamento aprova ou não? Se o parlamento não aprovasse, não teria guerra. Na prática, o que acontece é que os nobres deram uma controlada no rei. Vocês vão ver depois que na França não existe isso. Por isso que a gente diz que na França o rei é absoluto. O rei manda em tudo e não tem nada que controla ele. A gente chama de absolutismo clássico. Absolutismo clássico é quando o rei manda em tudo. Não tem ninguém que controle o rei. O rei faz o que ele quer. Inclusive, o dinheiro dos impostos são do rei, não são do povo, como é hoje. Hoje a gente paga o imposto para o presidente e o dinheiro do imposto volta para a gente. no hospital, em estrada, em segurança. Deveria. Na época, não. O povo paga o imposto e o imposto é do rei. Ele faz com o dinheiro o que ele bem entender. No absolutismo clássico da França, o rei francês, por exemplo, não tinha que prestar conta do que ele fez com o dinheiro. O dinheiro é dele. No caso da Inglaterra, o rei é muito poderoso, ele é absoluto, só que tem um parlamento que controla duas coisas. Aumento de impostos e convocação de guerra. Essa informação vocês têm que ter. André, eu tenho que saber o que cada um fez? Tem. André, pode mandar esse PowerPoint para a gente. Mano, quando eu acabar de explicar assim. Olha lá, o Henrique II criou uma lei... Calma. o Henrique II criou uma lei para todos, um tribunal real. Isso unifica a justiça. O João sem terra perdeu terra e criou o parlamento. E como é que a burguesia vai conseguir entrar nesse parlamento? Olha lá, conteúdo importante. Como é que a burguesia entrou no parlamento? Ela está no parlamento até hoje. O Henrique III, que é um outro rei, ele vai lá e aumenta os impostos sem consultar o parlamento. Ele precisava de dinheiro, precisava aumentar os impostos e simplesmente aumentou sem convocar o parlamento. Os nobres, que sabiam da Carta Magna, que sabiam que a Carta Magna dizia que isso era proibido, os nobres se revoltaram contra esse aumento de impostos e se armaram contra o rei. Eles iam derrubar o rei. Como é que o rei vai se defender? O exército do rei são os nobres. ele contou com a ajuda da burguesia. A burguesia fez o seguinte, a gente paga um exército pra te ajudar e, em troca, tu dá o direito de a gente participar do parlamento. E daí, o Henrique III venceu essa guerra e a burguesia entrou pro parlamento. Por que eu estou dizendo que isso é importante? Lá no oitavo ano, vocês vão estudar, a hora que essa burguesia derruba o rei e toma o poder. Quem é que manda no mundo hoje a burguesia? Isso é conteúdo do oitavo ano. Mas foi aqui, com o Henrique III, que ela entrou no parlamento inglês. E pras outras pessoas? Gente, o servo continua pagando imposto igual, continua sendo controlado pelos senhores soldais, continua tendo, agora passa a ter um rei, uma justiça que é determinada pelo rei, a burguesia passa a ser protegida porque agora ela está no parlamento, o comércio dela passa a ser mais protegido, tem abertura de portos, estradas, que vão ajudar a burguesia de modo geral. Bom, a gente viu, olha lá, voltando, para finalizar. André, que já deu tempo. Sei. Como era a Inglaterra antes de ser a Inglaterra? Quem conquistou a Inglaterra? O que esse Guilherme fez? O que o Henrique II fez para unificar o poder? O que o João fez e perdeu o poder? Porque viram o parlamento também. o que o Henrique III fez e a burguesia entrou no poder. Ok? Marquem a tarefa, página. André, o Henrique III foi o que aumentou os impostos sem falar com ninguém? O Henrique III foi o que aumentou os impostos, esse mesmo. eu vou mandar esse PowerPoint. Eu mando o PowerPoint para você. É, é muito importante. É o amigo. A redação... Tarefa para a sexta-feira, Tarefa para a sexta-feira, página 131. Tarefa para a sexta-feira, página 131. Marca aí. Está falando sobre a carta magna que o João foi obrigado a assinar. Voltou a tela, né? Voltou. Está me vendo aí? André, 131? Sim. Página 131. Alguém bota lá no grupo do WhatsApp, Tarefa, página 131. Não esqueçam que vocês têm um trabalho para me entregar até sexta. Meu pezinho na África. Nesse trabalho, vocês têm que falar sobre a cultura africana que veio para o Brasil e o que vocês usam disso. O que, de certa forma, influenciou a vida de vocês, mesmo eu não sendo um afrodescendente, de que forma a cultura afro faz parte da minha cultura, que faz parte da cultura brasileira. Então, nesse trabalho, vocês têm que falar sobre isso. Ok? Não esqueçam de entrar no começo para a próxima semana. Tchau. Eu vou interromper a informação. Estão desprezados. André, eu te mandei já o negócio. Ah, mandou eu ver. Valeu. Tchau, gente.